CREATINA ORIGINAL NUTRITION É BOO OU É RUIM? Comprei, usei e analisei pra te falar quais são os pontos positivos e negativos dela. Tem um bom custo-benefício mesmo com metade dela não sendo creatina? E aí, Matheus aqui, sem enrolação, bora já conferir o laudo de pureza da creatina da Original Nutrition. Bora entrando no site da ABNUTRE aqui e a gente vai procurar por espartanos. Uai, Matheus, você tá ficando louco, mas você não tá falando da creatina da Original Nutrition? A Original Nutrition, como vocês podem ver aqui, a espartanos é quem produz também a creatina da Original Nutrition. Como podemos ver aqui, ela teve 104% de pureza. Com relação a essa pureza até a mais, eu explico melhor no vídeo da creatina espartanos. Porém, claro, a gente não pode fazer a extrapolação desse resultado pra creatina da Original Nutrition. Porque, afinal de contas, como eu vou falar mais pra frente do vídeo, ela tem uma mistura com carboidrato. Então pode ser que o resultado dela não seja tão bom assim quanto o resultado da espartanos. Porém, pelo outro lado, a gente tem certeza da creatina que tá misturada aqui ser uma creatina de extrema qualidade. Que nos dá mais confiança pra mistura também tá tudo ok. Até porque a marca está crescendo muito, aumentando muito o volume de venda, principalmente da creatina espartanos. E pouco a pouco também a Original Nutrition ganhando mais espaço no mercado. E comenta aí qual creatina você tá usando no momento. E já já eu vou abrir junto de vocês aqui a creatina da Original. Como podemos ver aqui no site, que logicamente também é o site da espartanos. Temos a creatina de 1kg, temos a creatina de 300g e também a de 100g. E eu também já vi vendendo a creatina de 600g. Então, analisando o valor aqui, a gente vê que é um valor bem competitivo. Tanto a de 1kg, quanto a de 300g, quanto a de 100g. Como eu sempre dou dicas também de valores, confira isso daqui. Valor mais atrativo ainda na loja oficial da Espartanos no Mercado Livre. Hoje seria até um cupom de desconto a mais aqui também, né? E a gente vê aqui também a de 300g, num valor bem atrativo. E confira os links de ofertas que deixei pra você na descrição. Não vem dosador na creatina de 100g. E eu entrei em contato aqui com o saque da Espartanos. Pra verificar o tamanho do dosador da creatina da Original Nutrition. E ela me explicou que o scoop é enviado conforme disponibilidade de estoque. Então a gente não tem ainda essa padronização. Porém sempre vai ter no rótulo da embalagem as medidas caseiras. Mas Matheus, que papo é esse que você tá falando que só metade é creatina? Como a gente pode ver aqui, esse tipo de creatina tem por característica ser metade creatina. E metade carboidrato normalmente é uma maltodextrina. E por que isso? Isso é porque tem estudos que mostram que carboidrato mais a creatina aumenta a absorção. Porém, abrindo um parêntese. O mais importante é você consumir a creatina diariamente. Independente da hora e se é com carboidrato ou não. Mas daí dos estudos que vem essa ideia de se misturar a creatina com carboidrato. E o mais bacana que eu achei aí da Espartanos é que ela fez questão de mostrar bem claro com uma foto aqui da tabela nutricional mostrando que metade é creatina e metade é carboidrato. Porque eu já vi algumas empresas tentando esconder um pouquinho essa informação. Então comenta aí embaixo se você já comprou creatina. Tem que saber que tava comprando uma creatina que metade era carboidrato e metade é creatina. Então bora abrir aqui a creatina da Original Nutrition. Como podemos ver, a embalagem do lado de fora tava com o lacre e tudo ok. Porém, tem um pouco de creatina aqui por cima. E como eu até falei no vídeo review do Whey da Espartanos. Costuma acontecer um pouco dessa descolagem nesses lacres dos produtos da Espartanos. Mas isso não quer dizer que teve alguma violação. E até uma dica aí pra empresa melhorar a colagem desses lacres. Então abrindo aqui. Gostei bem do aspecto. Não tem também aquele cheiro extremamente forte que costuma ter em algumas creatinas que tem essa mistura. Bora experimentar aí junto de vocês. Pra isso eu tô usando um dosador de uma outra marca. E antes de falar modinho e tudo mais, eu vou colocar diretamente na boca pra sentir mais esse gosto. Eles escolheram colocar o malto sem o gosto. Que pra falar a verdade, eu até prefiro dessa maneira. Não fica aquele gosto forte e artificial, né? De uva, limão. Pra mim fica até muito melhor pra se consumir. Então gostei. Tá aprovado. Mas afinal, compro ou não compro a creatina da Original Nutrition. Com relação à qualidade, acredito que está tudo aqui. Normalmente a conta que eu faço pra creatinas que tem essa característica. Como só metade do conteúdo é creatina. Se o valor dela também for metade da creatina pura. Aí sim eu opto por esse tipo de creatina. E como vocês puderam ver aí nas ofertas. Muitas vezes você pode conseguir encontrar sim um valor bem atrativo. Que aí sim, na minha opinião, valeria a pena. Então pode colocar a creatina aí da Original Nutrition nas suas pesquisas. E se você não quer perder nenhuma promoção ou desconto de suplementos. Clica no link na descrição pra entrar no meu grupo grátis de oferta. E se você quer ver as melhores 5 creatinas atuais. Tanto com relação a preço, quanto com relação a qualidade. Clica aqui. Ou aqui pra você ver o review completo da creatina espartanos. Vejo na próxima. Valeu!